Vamos aplaudir, gente, ela já chegou. A nossa querida Vanusa. Aê, Vanusa. Que bom, querida. Prazer. Vanusa, você viu que eu estava falando de Halloween, né? Ah, eu tenho pavô de Halloween. Sai fora. Saio fora, tenho medo. Eu acho que é o dia das bruxas estão soltas. Eu quero ficar na minha casa. Assistindo um filmzinho, quietinha, comendo uma pipoquinha. E eu que fui com o Leandro, no México, em Los Cabos, gravando, chama-se, El Dia de los Muertos. É tradicionalíssimo lá. É uma espécie de Halloween deles lá. Mas deve ser um pavô, né? Tétrico. Nossa senhora. Um horror. E tem a ver com os mortos mesmo, tem a ver. Me avisa quando é, porque eu nunca vou pra esse México nessa data. Vanusa, pra onde você vai? Vou pra Los Cabos. Vai coincidir com o El Dia de los Muertos, não vou. Vou pra Dubai. Vamos sentar, Vanusa, por favor. Estou muito honrado com a tua presença. Quero saber do teu momento. Quero saber do teu... Olha que coisa mais linda. Vou mostrar. Câmera, por favor. Este é o CD Vanusa Santos Flores, que é o nome do novo CD, que é Vanusa. Depois de 20 anos, não é, Vanusa? É, 20 anos sem gravar. 20 anos sem gravar. Me ajuda, que é muito bonito. Eu já vi. Tem um vitral aqui. Com calma, com calma, o telespectador tem as emoções. Está bonito aí? Estou vendo. Agora puxa aqui. Puxa aí. Olha. Ficou lindo. E aqui tem o CD. É. Cadê o CD? O CD está aqui. Olha só. Dois CDs. Depois eu autografo. Maravilhoso. E a gente fez uma... No dia que eu fiz a festa de lançamento do meu CD, a minha assessora Raquel teve uma ideia maravilhosa de eu colocar dentro dessa caixa também um pedacinho de mim. Porque esse disco, esse CD, ele foi feito com bastante dificuldade. Porque 20 anos sem gravar, você tem uma ideia? Eu não tinha ideia que faziam 20 anos que eu não gravava. Você nem contabilizou. Passou. Nem contabilizei. Porque eu acho que a gente fica pensando no passado, no passado não é bom. Aí, quando eu vi que 20 anos, assim, deu um friozinho na barriga. A gente não sabe como que vai estar. E eu, inclusive, cheguei muito tímida no estúdio. Mas Zeca Baleiro é uma pessoa maravilhosa. Zeca Baleiro é um cara importante na sua vida. Muito importante. Muito importante. E a nossa amizade se estreitou bastante quando eu estava internada. Porque ele foi o único artista que ligou para mim. Você ficou com uma baita depressão. Baita depressão. Eu falo de depressão com autoridade, porque eu também fiquei. Já revelei isso, já falei. Quem nunca, né? Quem nunca. Não, mas a minha foi brava. A minha foi muito brava. Foi depois do hino nacional. Depois do episódio do hino nacional. Aí eu entrei numa depressão muito forte. E aí chegou uma hora que eu não queria mais cantar. Mas é uma bobagem essa história do hino nacional. Você me desculpe. Com certeza. Mas é uma baita bobagem. Mas sabe o que é, Maurício? A minha vida toda foi pautada assim. Tudo certinho, bonitinho. Os filhos, pra tal. Então, de repente, eu cometo um ato que não foi por minha culpa. Eu tive uma crise de labirintite quando eu entrei na assembleia. Na ponteira. Quando eu entrei. Então, como eu sou muito teimosa, eu deveria ter falado. Eu estou passando mal. Eu não vou cantar. Eu entrei e tentei cantar. E esqueceu a letra. E aí eu esqueci tudo em minha cabeça. E eu estava completamente tonta. E aí postaram essa imagem. E assim, pra mim foi um golpe assim. Porque eu sou virginiana. Tudo certinho, bonitinho, dentro do vidrinho. De repente, quando eu vi aquele vídeo, eu não consegui ver todo. Eu via aos pouquinhos. Aí eu parava, via. Então, meu filho que me tirou o problema do hino nacional. Porque ele veio de Goiânia. E falou, mãe, eu vim aqui porque eu tenho uma proposta da Visa. Precisava fazer um comercial. Um cartão de crédito. Mas então, aí, desculpe. Eu vou fazer um parênteses. Foi bom ou foi ruim isso? Foi muito bom. Foi bom. Porque, olha, você ficou no foco da mídia. Porque você se esqueceu. Você protagonizou campanhas publicitárias. Você falou do cartão de crédito. Eu estou me lembrando da teoria do chefe da propaganda nazista, que é o Goebbels. Que falava que não há má publicidade. Todo mundo sabe do Goebbels. Mas, no teu caso, você voltou. Você voltou à tona. Você acredita que o meu vídeo foi um dos virais, dos primeiros virais. Rorou dois milhões de acessos em dois dias. O povo quer ver sangue. Esqueceu o hino nacional. E sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, eu adoro a Cristina Aguilera. Ela já errou o hino nacional do país dela. Tem um monte de artista que errou o hino nacional do próprio país. Não aconteceu nada. Comigo aconteceu. Eu acho que fui a primeira. Aí, dei aquele vestão e todo. E pronto. Mas foi duro para aceitar. Essas belas formas de sonho. Feliz e sol. De seu formoso, que sobra o índio, a imagem do francesco. Gigante pela própria natureza, é vela do morte, um pobre do colosso. E o seu futuro, isso brilha, está grande. Aí você entrou em depressão por causa disso? É, eu não queria ver ninguém, não queria que ninguém me visse e eu não queria mais cantar. Porque eu tinha vergonha. Uma coisa que eu não tinha culpa. E aí você vai explicar por quê. Porque uns disseram que eu estava drogada, outros disseram que eu tinha bebido. E nada disso aconteceu. Foi mesmo. E aí foi uma dor muito grande. E aí quando o Rafael chegou e falou sobre o cartão de crédito, eu falei, Ah, que ótimo. Ele falou assim, só que tem o hino. Eu falei, não, Rafael. Não, 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 Nina, não. Não vou fazer porque esse hino vai me perseguir o resto da vida. Aí ele pegou, virou as costas e falou, tá bom. Foi lá para o quarto dele, depois ele voltou e falou, Mas é o seguinte, além da grana ser muito boa, se não for pela grana, a senhora faça, porque isso vai tirar esse hino da sua cabeça. A senhora vai morrer com esse problema desse hino. Toda vez que você ouve esse hino, você vai desmaiar. Entendi. Eu falei, você quer saber de uma coisa? É isso mesmo. Aí quando eu fiz a propaganda, eu dei risada de mim. A gente riu muito na gravação. E passou. Isso foi importante para você se levantar da depressão. E para as pessoas também, para as pessoas também, que tinham zoado muito de mim, verem que eu, no fim, eu dei uma lapada. E foi muito bom. Agora, depois disso, Vanusa, você esqueceu de novo a letra de uma música. Esqueci. Você esqueceu ou já foi brincadeira tua? Não, não. Eu esqueci mesmo. Jura? Eu esqueci. E eu me lembro que foi a letra do Sonhos de um Palhaço, uma canção do teu ex-marido, o Antônio Marcos. Então, a hora que eu fiquei sabendo, eu falei, a Vanusa é muito viva. Agora ela fez de propósito. Não fiz. Jura? Não. Eu fui para Manaus, eu fui só com a banda. A minha assessora não foi comigo. E eu estava passando muito mal. Tanto é que eu cheguei lá, eu queria fazer o show logo, embora. E eu estava tendo uns lapsos de memória, porque durante muito tempo eu tomei muito diazepínicos, os remedinhos para dormir. Eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso, o Amaury, porque é muito sério. Como é que chama o remédio? Clonazepam, rifotril. É, a substância. Todo remédio para dormir, ele contém... Acabei de falar o nome. Diazepínicos. É o diazepínico. Não vai esquecer nada aqui. Não, não vai esquecer nada. Então, o diazepínico, ele te dá esses... Porque é o seguinte, ele vai matando os seus neurônios. E aí você começa a ter lapsos de memória. E antidepressivo, você toma? Eu tomo um de manhã. Eu também tomo. Eu tomo um de manhã. Eu tomo a vida inteira. Aliás, deviam botar antidepressivo na caixa d'água da cidade. Põe na caixa d'água. Está todo mundo com determinado nível de depressão. Põe na caixa d'água. Tinha aquela história lá nos Estados Unidos que queriam colocar... Como é que chama aquele depressivo mais conhecido de todos? Prozac. Prozac. Põe Prozac na caixa d'água em Nova York que vai acalmar essa cidade. Tem uma história com o Prozac que vai morrer de risco. Cheguei num terapeuta novo. Aí eu falei pra gente, estou muito depressiva. Vou te dar um remédio que é a pílula da felicidade.